E aqui nós temos Viva o Povo Brasileiro, do autor João Baldo Ribeiro. A narrativa se passa na ilha de Itaparica, com rápidas incursões a Salvador, Lisboa, São Paulo e Rio de Janeiro, e percorre um largo horizonte histórico, de 1647 até 1977. O autor produz um panorama da construção de uma identidade brasileira, com base na interação de gerações de núcleos familiares em conflito, decorrentes da estrutura social do país. O livro recebeu o prêmio Jabuti, o Golfinho de Ouro, em 1985, e traduzido para mais de 12 países. João Baldo Ribeiro também é autor de obras que foram adaptadas, como A Casa dos Budas de Tosos, O Sorriso do Lagarto e Sargento Getúlio.